Fala aí galera que acompanha aqui o canal StartNazuma, tudo beleza com vocês? Então galera, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um desafio proibido usar Rissatus que eu fiz aí no último vídeo sobre isso, jogando contra o time lá do God Angels que era a junção do Apóstolo do Céu com Zeus e dessa vez nós vamos aqui enfrentar o time dos Pinguins que são apenas personagens que aprendem técnicas de Pinguins seja Pinguins Imperiais número 1, 2, 3 também tem lá Pinguins Imperiais, no caso é o Space Pinguins, que é os Pinguins do Espaço que é usada pelo time da Genesis e aí nós vamos aqui fazer mais um desafio antes de fazer esse desafio eu queria informar vocês que estou criando um blog e lá estou botando dicas e várias informações também importantes sobre Nazuma Eleven e a primeira postagem lá que eu fiz é uma postagem que eu acho que é a curiosidade de muitos aí que é sobre o poder das técnicas, que são quais são mais fortes e lá eu mostro tabelada tudo certinho o poder de cada técnica de chute no momento o blog está só iniciando mas eu já fiz a primeira postagem lá que é o poder das técnicas de chute que aí vocês vão ver lá tudo ranqueadinho perfeitamente que desde o do elemento vento vocês vão ver todos do elemento vento da mais fraca até a mais forte do elemento floresta do fogo e também do elemento montanha eu acho que achei uma postagem interessante porque acho que muita gente tem dúvidas sobre isso e eu vou também depois postar sobre as de goleiro as de drible e também de bloco e também vou atualizando lá esse blog com mais informações aí de Nazuma Eleven então se quiserem lá acessar e conferir a primeira postagem já está disponível, beleza? então bora lá pro vídeo que do mesmo jeito do outro eu vou aqui salvar e caso eu não consiga de primeira eu vou resetar lá eu consegui de primeira e graças a Deus não deu um vídeo muito longo então vamos lá tentar dessa vez também enfrentar esse time primeiramente vou só mudar nosso uniforme não aqui, peraí isso eles usam um uniforme verde meio claro então é bom escuro aqui pra gente jogar deixa eu acho que eu vou com esse verde escuro mesmo mais diferente então bora lá na rota da Yuka falar com ela pra gente iniciar esse desafio tá aqui o time eu vou salvar caso a gente perda 2x0 já não dá pra recuperar vou precisar reiniciar pra gente ver com quantas vezes eu vou precisar fazer esse desafio até vencer vamos lá usar nosso time aqui um mesmo que é o principal e o Mudo fiz algumas alterações poucas em comparação ao time anterior tirei o Endo do gol dessa vez é o Tachimukai também tirei o Hiroto no ataque botei o Rococó e aí esse é meu time que está pronto para enfrentar o time lá dos pinguins também deixei o Akuto que eu acho que ele jogou bem demais vamos ver se ele consegue também fazer uma ótima partida nesse jogo então bora da play e conferir esse time nosso adversário de hoje temos aqui esses caras aqui todos eles aprendem técnicas de pinguins então caso vocês queiram contratar algum deles aí nos times todos esses aí tem técnicas de pinguim quando eu falo todos é todos mesmo inclusive o goleiro deles também aprende o pinguins imperiais número 2 o goleiro reserva também aprende o pinguins imperiais número 2 então todos eles aqui vão ter técnicas de pinguins beleza todos eles mesmo então bora lá da play e tentar aqui vencê-los de primeira essa jogadinha que eu faço direto aí ele vem o lateral eu toco lá no rococó e ele já sai livre esperar o carinha vim que eu passo pro Goenge e do Goenge eu passo para o Afrodi vamos lá tentar finalizar com o Afrodi ver se o goleiro ainda vai chegar nessa bola ou não ainda conseguiu e vai usar o Galatinho rococó ali conseguiu vamos ver se ele consegue driblar não perdeu a bola precisamos aqui recuperar antes que ele chute no gol tá aí Rakuto contra Rakuto no caso o nome dele ele é demonstrado né que o pessoal conhece aí no anime vamos tentar aqui impedir esse chute como ele provavelmente ele vai acabar o TP dele é bom defender o passe para os outros aqui que ele tem esse cara para passar e aí agora sim eu vou mais uma vez em cima dele e dessa vez ele não conseguiu usar o Illusion Boro então vamos agora tentar um contra-ataque aqui do Goenge passa para o Rococó Rococó abre para Goenge chegar na área e agora vamos tentar passar para o Goenge não deu certo dessa vez o goleiro estava muito próximo da bola conseguiu defender então vamos lá Fidel boa voltou ali passa logo para o Goenge do Goenge vamos passar agora para o Afrodir vou fazer esse esquema do Afrodir para lá para ele passar para o Goenge passar de volta realmente o goleiro ainda está ficando no gol às vezes ele vai em cima do Goenge aí nesse momento que ele vai em cima do Goenge a gente consegue passar para o nosso outro atacante na lateral e aí sim finalizar mas até o momento o goleiro está esperto o goleiro não caiu nessa ainda mas bora lá tentar boa aqui o Nakata conseguiu roubar a bola e vamos lá mais um contra-ataque vamos lá no Afrodir o Afrodir agora sim passa para o Goenge o Goenge passa não vai dar vamos ver agora que vai passar para o Afrodir vou tentar chutar para gastar o TP dele estou vendo que a estratégia não está dando certo então talvez eu gastando o TP desse goleiro eu possa chutar e fazer o gol ele sem TP no momento ele tem ainda tem técnica para usar vamos ver se eu consigo ainda dar outro chute ainda acabar esse primeiro tempo boa eu acho que ele ganha isso vamos lá tentar avançar lá com a Afrodir e vamos tentar passar o Goenge e chutar já que ele gastou o TP dele talvez não tenha mais técnica com o TP de 29 então vamos tentar mais um chute ver se a gente consegue boa eu queria chutar logo no primeiro tempo porque no segundo geralmente eles trocam de goleiro acontece muito deles trocar de goleiro então foi bom eu ter finalizado logo antes de acabar o primeiro tempo que não permitiu que ele trocasse o goleiro para outro com o TP totalmente carregado provavelmente vai ser falta esse lance aí é um lance faltoso de drible é não deu falta mas acabou o primeiro tempo então deu quase no mesmo não deu sequência na jogada deles tá aí o Afrodi pressionando vamos ver novamente o mesmo lance do final do primeiro tempo vamos ver se agora ele dá falta não deu falta aqui o Goenge provavelmente vai roubar não conseguiu vamos lá o Fidel boa não ainda tem o Luzonboro ainda também é o último que ele ficou com um de TP e eu tenho que evitar o passe dele não deu certo boa vamos lá tentar avançar aqui agora ali provavelmente eles vão substituir o Akuto nesse Tund que já gastou ali todo o seu TP e também ele já está bem cansado o GP dele também já foi quase todo o gasto eles tem boas técnicas de drible então estão conseguindo aí passar dos nossos jogadores e é preciso é interceptar bora Rijikata deixar logo o outro aqui o defensor do Brasil para defender ali porque caso a gente não roubasse a bola ele tinha que cobrir então bora lá Fubuki Fubuki vai passar lá para o Rococó deixar o cara vir não será que o Rococó chega primeiro não chegou mas conseguiu roubar a bola boa e agora vamos tentar agora sim a Froli estava muito longe do lance mas vamos ver se consegue ainda é conseguiu porque o goleiro ainda é o mesmo ele não trocaram o goleiro então conseguimos fazer o gol sem o goleiro usar mais um Rissatsu está em 2x0 no placar aqui a gente consegue roubar a bola ele já está bem cansado eu não acredito que o goleiro ainda não conseguiu porque o goleiro é um dos melhores jogadores do meu time em questão de level e ele não conseguiu interceptar um cara que já está totalmente cansado e sem TP foi meio estranho mas bora lá que ele vai tomar mais um gol eles não trocaram o goleiro ainda está aí 3x0 tenta pressionar aqui ele duas vezes ele não usou essa técnica dele de drible estranho porque ele estava de frente pro gole e não quis usar eu vou deixar ele chutar pra ver a técnica dele que eu acho que é não quis usar é o Pinguins Iperiais número acho que é X se eu não me engano a dele não quis usar ou talvez não tenha TP eu não lembro quanto gasta de TP o Pinguins Iperiais X mas talvez os Pinguins dele não tem TP suficiente o número 1 eu acho que é mais de 50 o número 2 também é mais de 50 de TP e ele só tinha 50 talvez seja por isso que ele não conseguiu usar e afrodir mais uma vez distante do lance poderia ter chegado logo mas ele vai conseguir fazer também já que o goleiro não tem técnica e ele só tentou ali pular pra defender mas não alcançou então 4x0 vamos ver se eu consigo um ranque essa aqui com é pra sem Rissatos seria interessante conseguir um ranque sem usar Rissatos mas vai ser difícil porque o tempo ali já está bem no limite é não vai dar tempo fim de jogo 4x0 contra o time dos Pinguins tá aí galera mais um desafio sem usar Rissatos concluído com sucesso espero que tenha gostado do vídeo não se esqueça de acessar o blog se quiser informações vou deixar o link na descrição pra vocês acessarem e é isso se inscreva no canal se ainda não for inscrito deixe seu like também que ajuda bastante a crescer e é isso tamo junto e até a próxima valeu tchau tchau